Gente, estou chegando da igreja e louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que hoje não choveu ou não fez sol e deu para eu ir e voltar. Deus me levou e me trouxe e graças a Deus eu estou aqui. Bota ali nela, foi nele. A mulher ficou sozinha, hein? Bye, bye, essa daqui é Yasmin. Oi gente, do canal Ritinha Sonhadora, é bofei lá no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do canal Ritinha Sonhadora. Deixe o like, aperte o sininho da notificação. Tchau!